Galera, vamos de volta, segundo episódio, meu flagship em Devo está a caminho para virgatar, trabalhar na sua missão, o senhor Hugo Freire, para ajudar o Viper. Então a gente está aqui com a missão, que a gente se tem que chegar a perder, e a gente ganha um cascalho. Ele vai dar um cascalho para mim, eu não sei, mas vamos que vamos. E aqui a gente segue na nossa missão, as produções estão ok, peixe está ok, ar guardente está ok, roupa está ok. E aí a gente começa agora a pensar, a começar a pensar nessas produções, vamos aumentar um pouquinho a população deles. Então a gente já montou um pouco, estamos com mil, com 22 casas, e aí a gente vamos pensar aqui no nosso planejamento, da nossa produção, que vai ser schnapps, ou, não, salsicha, desculpa. Então a gente tem esse primeiro lealti, o lealti mais básico do ano, é esse aqui, não sei se vocês estão vendo bem. É a casinha do lado, e os negócios aqui, isso aqui é o lealti. Aí tem outro lealti. Como um oceano que colapso as estruturas malvadas, a gente está em um desculpa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no domingo, vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. 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 Então aqui, a gente tem... É... Salsicha. Então a gente tem vários formatos aqui de salsicha. Tem... Essa aqui, que é muito boa. Mas aí usa... Não usa silo, tá? Então é uma... Produção aqui. Eu gosto, eu praticamente gosto dessa... Tá? Acho que já... Acho que tem outros modelos, né? que a gente vai começar a escalar, nesse modelo aqui o pessoal usa muito, que eu acho que é um modelo interessante, aí eu vou colocar logo aqui do lado, vamos ver, esse modelo aqui, um bonitinho, aí você coloca aqui, eu poderia simplesmente ir para a pressa? E aí o nosso jornal, e que nós possamos mostrar a verdade, ou qualquer coisa, na verdade, compromising journalism? Give them all the truth they can lay their eyes on, pamphlets, posters, pasteboard hats, in bold red letters. Vamos ver aqui com ela. Vou tentar ver aqui. Ai, the bigwigs have the whip. Thank you. Please... An image too abstract even... Cinco, e o Hugo. To meet our patron is utterly humbling. If there is... I know you're busy, but I've a favor to... Of course. Ask me anything and I'll tell you. Anything at all. I am an open... We've run out of gabins. Stand to attention for the bus. Me, at my most generous. The impudence. Now, I don't. I'll spend my money with you. Let's see how the clothes are. We're still evolving. We're still evolving. We're still with a good production. And now, we're starting to think about... ...the second production chain. I don't think I'm still producing. That is... ...the content. I'm just going to increase the velocity of the油. Let's go on a production of the maker. We're going to evolve the maker. And the maker of the maker of the maker. We've got the creator of the maker. That's fun. So I've got the maker. And, the maker of the maker. I like... O básico do pão é esse aqui, é bem interessante do pão, e aí eu vou fazer aqui, bem aqui do lado. Ele é super simples, mas ele é muito bom, comprimido a sua posição, e vou esperar aqui para a gente ter mais tijolos para poder fazer, aí a gente conseguiu evoluir, vai começar a produzir a farinha, logo depois quando tiver 5 tijolos aqui, a gente faz, e aí, vamos ver aqui a quantidade de casa que nós temos, a gente precisa chegar até 750 orcas, então a gente vai evoluindo para ter os orcas, e aí a gente diminui um pouquinho a população de fazendeiros, e aí não pode ficar negativo aqui, o balanço está positivo, e aí eu vou começar daqui a pouco, e aí eu boto aqui para comprar, também vou deixar para comprar, armas, mas a gente está bem, não está com nenhum excesso, está mais ou menos ruim, deixa ver aqui, vamos acertar aqui, vamos acertar aqui, e estamos avançando bem, e aí, a gente, vai seguindo, agora já tem o tijolo, essa é o meu bakery, pão, 1 para 1, para a quantidade que eu vou fazer a segunda, e aí eu preciso de mais fazendeiros, e é aquilo que vai acarretando a produção, atendendo, e aí é claro que cresceu fazendeiro, cresceu roupa, e aí a gente precisa colocar mais um de roupa, mas eu não tenho o que fazer em Deus, é que esperar, e aí o outro, o outro, o ataque está rolando, o flagship é mais rápido do que o... Flagship at your service. Flagship at your service. A gente vai chegar no limite, no quadrado da cidade aqui, a gente tem, vamos ver como está a roupa, a roupa começa a falhar, e as pessoas você já não estão com mais saúde, Aldo? My psychiatrist wants me to try. I suggest working in straight lines. Like a keystone. Reliable, if plain. Hunch, em ato sem vergonha, sem vergonha, de auto-publicidade, Arthur Gasparov, manda a imagem da sua cidade para todo mundo pelo correio. O que eu vou fazer aqui, que eu tô precisando muito de uma demanda, é aumentar a produção de tijolos desse material aqui, ó. A peaceful smile at the end. On our way! E eu tenho uma missão aqui, pra ver. Ordnance flodid. Aqui. E aí, eu vou falar pra vocês, podemos estar com um quadrante assim bonito. A gente pega isso aqui, ó. Pode pegar... Essas árvores armaduras aqui, ó. Na floresta, né. Vou botar pra fazer aqui. A gente pega isso aqui, ó. E aí, a gente pega isso aqui, ó. E aí, eu venho aqui, ó. Ó. E, simplesmente... Preencham. A gente vai preenchendo. E vai fazendo. Vou tirar no modo do outro início. Ó. E aí, a cidade vai ficando... Ó, que belezosa! Que beleza de cidade, mano. Aí vem aqui, ó. Eu tenho a minha família. E vou preenchendo a cidade, a gente mistura as árvores, pronto. É tema de uma cidade, super bonita, bem aparente, agora aqui, vamos produzir, mais uma, uma jogada em bíblia, vai para outra, perfeito, fechou o ciclo, e aí um ponto que a gente já está na hora de começar a fazer, é comprar aqui, o sailing, o sailing chip art, a gente começar a produzir navio, e aí eu vou botar aqui, essa pequena produção, aqui, nessa região portuária, a gente começar a ter uma pequena produção para o nosso navio, e vamos ver como é que está aqui a produção, e aí o meu navio, e aí o meu navio, eu vou começar, em vez de comprar isso aqui, vou comprar, Ah, na verdade, não, tem uma outra missão aqui, a missão progresso. Sales! Vamos ver aqui o que ele está querendo. A prestigiosa commission, this proposal, please maintain my aesthetic. Flagship commencing escort. Vamos fazer essa missão, bem, já está com dois mil já, vamos diminuir um pouquinho a quantidade de, fazer uns upgrades aqui na área central, e aí a gente começa a vir aqui, e simplesmente faz um, eu vou botar a nossa cidade, com suas casas dos, e deles, a gente olha, de uma das bolha, essas casas dos colones, algumas das casas mais antigas, E aí, qual você acha melhor, a caída mais velha, ou a última modelo, eu acho que essa está muito bonita, eu vou manter a saída, A gente tá aí, vou até tirar uma bela foto aqui. Aí eu vou tirar minha fotinho. Maravilha. E volta. Vou tirar uma bela foto. Aqui, deixa eu ver se está sobrando. Nós colocamos nosso amor nisso. Bem. Não tem muito no meio da comunidade. Não tem muito no meio da comunidade. Ideias brancas sobrevivem através de indivíduos brancos. Como você. Não tem muito tempo que eu coloque aqui. 25 tijolos. Eu estou chegando. E aí eu tenho. Um dos prédios principais. Já no meio. E faço. Vamos fazer. A minha. Esquina. Aí simplesmente vem armamento. Bota. Agora. Vamos fazer a escola do lado. Vai entrar. A escola. Pronto. Perfeito. Vou ir para a escola. Vem na área central. Vou botar um formato em cima. Na escola. Outra cama. Coração de campo. E. Rio. Vai evoluindo. Vai crescendo. Direção. A era dois artesãos. A gente vai. Crescendo. Já estamos. Metade da. Cidade. Já é a coisa. E um. Fogarel. Danado. Aqui. Fogarel. Vou mobilizar. Para combater. Esse fogo. Logo. Nosso primeiro incêndio. É tudo preparado. É tudo preparado. E aí vai vir um incêndio. Ah. O pessoal reclamando lá. E o incêndio surgiu. Dois. Aí eu vou fazer o meu primeiro macetinho. Aqui ó. O que é o relatório? Vocês 싸am. Cens structured. É tudo. Tem alguém. Está linda juro. Porta onde são? É tudo que devem pensar com os que私. Oしい. E as adorando as ... O que é isso? É isso, mais um pouquinho aqui. É ele mesmo. Os piratas já tem quatro barcos na área e a próxima é os piratas. Bem, galera, estamos quase terminando aqui. Espero que esteja gostado desse episódio. A gente já deu muitas dicas, falamos bastante. Então fica ligado, não deixe de curtir, se inscrever no canal. Deixe o like e conto com vocês. Valeu!